A torcida vai gritar O jogador e do esporte só joga tudo atrasado Pega a barra sem goleiro, aí o chuta é errado O jogador e do santo até parece que não come Quando entra no gramado é tudo caindo de fome E a torcida vai gritar Um, dois, três, é campeão A cobrinha no gramado desafia no leão O goleiro do santa cru agarra a bola sem demora Que quando ele sai dali recebe o dinheiro na hora O goleiro do esporte ele não deixa perder Sabe se passar um gol ele não vai receber E a torcida vai gritar Um, dois, três, é campeão A cobrinha no gramado desafia no leão O santa cru tem valor A torcida organizada e pra onde o time vai levar a charanga na pesada A torcida do leão é rica e educada A torcida do santa cru e usa camisa rasgada E a torcida vai gritar Um, dois, três, é campeão A cobrinha no gramado desafia no leão Se você é do esporte, pode fazer um exame Gastar seu dinheiro todo e ficar se passando por Porque você quer se gabar Uma cor, segunda lei Uma mãe passa nove meses pra ter um tamado E a torcida vai gritar Um, dois, três, é campeão A cobrinha no gramado desafia no leão E a torcida vai gritar Um, dois, três, é campeão A cobrinha no gramado desafia no leão A torcida vai gritar Um, dois, três, é campeão Um, dois, três, é campeão A CIDADE NO BRASIL